Oração para descansar no Senhor Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento Meu amigo e minha amiga, meu irmão precioso, minha preciosa irmã, companheiros diários de oração Quero orar sobre descansar no Senhor Como é difícil fazer isso Como é tão simples de falar, tão fácil de dizer Mas tão difícil de praticar Descansar no Senhor Esperar no livramento dele Confiar nas suas promessas Não está aflito É muito mais comum Sobretudo em tempos tão desafiadores e complexos como os que atravessamos Que vivamos cansados Oprimidos E agarrando Trazendo para nós o controle das situações Você consegue descansar no Senhor? Você tem paz em meio às tribulações? Ou você vive aflito, oprimido? Se você ainda não é inscrito no nosso canal Clique no botão abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado vai aparecer um sininho Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Reflita também na passagem bíblica Que está lá no Evangelho de Mateus No capítulo 11 Nos versículos 28, 29 e 30 Evangelho de Mateus capítulo 11 Do 28 ao 30 Na voz do pastor Cornelio Augusto Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Senhor, nós queremos aprender A descansar no Senhor Nós nos lançamos diante de Ti, Senhor Nós corremos para Ti Muitos de nós, ó Deus, estamos aqui orando Mas cansados Como um atleta que corre a São Silvestre E no último minuto da prova Ele vai lá exaurido Ofegante Sem condição Com as pernas trêmulas, ó Deus Abatido Oprimido pelo sol Pela falta de água Pelo exercício físico Senhor, essa figura é tremenda Ela pode retratar o momento Que meu irmão Minha irmã Está orando aqui Diante de Ti Mas nós lemos, Pai A Tua palavra que disse Para a gente ir ao Senhor Todos nós que estivéssemos cansados Oprimidos E o Senhor diz que nos aliviaria Então, Senhor, nós buscamos alívio diante de Ti Nesse momento Para que a gente descanse nos Teus braços, Senhor Meu Deus, nós precisamos de descanso Para a nossa alma Nós precisamos da suavidade E da leveza do Teu jugo Da suavidade do Teu jugo Da leveza do Teu fardo Sobre as nossas almas Pai, que a gente não Se abale Diante das circunstâncias Das provas Dos tremores Dos terremotos Das tempestades da vida Seja no emprego No lar Na saúde Mas que a gente consiga confiar em Ti Isso nós sabemos Temos noção Clara A consciência Que só é possível Através de uma ação Sobrenatural Do Teu Espírito Santo Em nós A nossa tendência humana, Senhor É trazer para nós O controle das situações É ficar abalado É temer pelo dia de amanhã É esmurecer É se afligir É se desesperar E não, Senhor Nós não queremos isso Ao contrário Nós queremos descansar Ter lucidez Sobriedade Saber o que fazer Como agir Buscar no Senhor O alívio O sossego A paz A paz É, Senhor O refrigério Pela Tua presença Clamamos, Senhor Sobre todos Que oram aqui Os tempos De refrigério Pela Tua presença, Senhor Clamamos Alívio profundo Da angústia Da dor Da opressão Senhor Da prova Da pressão Das muitas vozes Dos barulhos Ó Deus Que deixam a nossa mente zonza A Tua palavra diz Que há, por exemplo Tantas espécies de vozes No mundo E nenhuma delas É sem significação Há tantos caminhos Tantas ideologias Tantas filosofias Tantas mentiras Tantos sofismas Tantas mentiras Com aparência de verdade Tantos Entre aspas Fundamentos lançados Tantos deuses Tantos caminhos Mas, Senhor, em quem confiar Em quem crer Só pelo Teu Espírito Santo Discerniremos bem Todas as coisas Porque a Tua palavra Garante Que o homem espiritual Discerne bem tudo E esse de ninguém É discernido Então nos torna homens Mulheres Seres espirituais Que possuem a Tua mente E ajuda-nos, Deus Buscar alívio E descanso Em Ti Não em nada, Senhor Não nos nossos cartões De créditos Não, Senhor Jesus Nos nossos Networkings Não nos nossos Naqueles Não, Senhor Nos nossos círculos De amizade No nosso patrimônio No nosso médico Não, Senhor No nosso convênio No nosso plano de saúde Ou no nosso fundo De investimento Não, Senhor Essas seguranças São falsas E não podem, Senhor Trazer a paz O alívio A leveza O descanso Para as nossas almas Então, Senhor Nós buscamos em Ti O descanso Senhor Que o Senhor possa Ser a nossa única Fonte De descanso Que em Ti A gente se sinta E se encontre Seguros Não Há problema nenhum Nessa fonte Mas nós precisamos Nos conectar Nela, Senhor E receber O Teu alívio E abrir mão O Senhor Do controle Das situações E deixar O Senhor operar Libera Essa paz Que excede Todo entendimento Na vida Daquele que ora Comigo Nesse instante, Senhor Aonde ele estiver Aonde ela estiver Seja qual for A situação Senhor Eu sei que muitos Vão dar testemunho E vão falar, Senhor Que vão experimentar Um alívio Sobrenatural Daquele Que um dia disse Para a gente ir a ele Todos nós Que estivéssemos Cansados e oprimidos Senhor Nós sabemos Que muitos Vão receber alívio Nesse momento Vão tomar sobre si O seu jugo Vão aprender Da sua mansidão Da sua humildade De coração E vão achar O tão desejado O tão sonhado Buscado Almejado Descanso Para as vossas almas Senhor Obrigado por esse tempo Na tua presença Queremos descansar hoje E sempre No Senhor Amém Mateus capítulo 11 E aconteceu Que acabando Jesus De dar instruções Aos seus doze discípulos Partiu dali A ensinar E a pregar Nas cidades deles E João Ouvindo no cárcere Falar dos feitos De Cristo Enviou dois Dos seus discípulos A dizer-lhe És tu Aquele que havia De vir Ou esperamos outro E Jesus Respondendo Disse-lhes Ide E anunciai A João As coisas Que ouvis E vedes Os cegos Vêm E os coxos Andam Os leprosos São limpos E os surdos Ouvem Os mortos São ressuscitados E aos pobres É anunciado O evangelho E bem-aventurado É aquele Que não se escandalizar Em mim E partindo eles Começou Jesus A dizer As multidões A respeito De João Que fostes Ver no deserto Uma cana Agitada Pelo vento Sim Que fostes Ver Um homem Ricamente Vestido Os que trajam Ricamente Estão nas casas Dos reis Mas então Que fostes Ver Um profeta Sim Eu vos digo E muito mais Do que profeta Porque é este De quem está escrito Eis que diante Da tua face Envio meu anjo Que preparará Diante de ti O teu caminho Em verdade Vos digo Que entre os Que de mulher Tem nascido Não apareceu Alguém maior Do que João O Batista Mas aquele Que é o menor No reino dos céus É maior do que ele E desde os dias De João O Batista Até agora Se faz violência Ao reino dos céus E pela força Se apoderam dele Porque todos os profetas E a lei Profetizaram até João E se quereis dar crédito É este o Elias Que havia de vir Quem tem ouvidos Quem tem ouvidos para ouvir E bebendo E dizem Eis aí um homem Comilão e beberrão Amigo dos publicanos E pecadores Mas a sabedoria Justificada Por seus filhos Então começou ele A lançar em rosto As cidades Onde se operou A maior parte Dos seus prodígios O não haverem Arrependido Dizendo Ai de ti Corazin Ai de ti Betsaida Porque se em Tiro E em Sidon Fossem feitos os prodígios Que em vós se fizeram Há muito Que se teriam Arrependido Com saco E com cinza Por isso Eu vos digo Que haverá menos rigor Para Tiro e Sidon No dia do juízo Do que para vós Naquele tempo Respondendo Jesus Disse Graças te dou Ó Pai Senhor dos céus E da terra Porque ocultaste Estas coisas Aos sábios E entendidos E as revelaste Aos pequeninos Sim Ó Pai Porque assim Te aprove Todas as coisas Me foram entregues Por meu Pai E ninguém conhece O Filho Senão o Pai E ninguém conhece O Pai Senão o Filho E aquele A quem o Filho O quiser revelar Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E oprimidos E eu Vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrareis Descanso Para as vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve E o meu fardo E o meu fardo É perguntei Legenda Adriana Zanotto